Olá, estamos de volta hoje, dia do seu direito, aqui no Falando Nisso. Quem tá com a gente hoje? Doutor Carlos Gouveia, comentando aí sobre essas possíveis mudanças da Previdência, se forem aprovadas, o governo tá enviando o texto até o final desse mês, ou até o dia 13 de dezembro. E aí, com quantos anos será que você vai conseguir se aposentar? Se é que vai, né Tiago? Se é que vai. A dúvida é justamente essa aqui, ó, o Walter Nogueira, doutor de Jacarei, ele mandou o caso dele. Ele tem uma hérnia de disco e ele tá passando por problema pra conseguir aposentar. Segundo ele, ele não consegue aposentar e ele tendo esse problema de saúde, ele acredita que seria mais fácil. Realmente é mais fácil? Não. A não ser que essa hérnia seja incapacitante, né, ele vai aposentar da forma normal, por tempo de contribuição ou por idade. Se ele tá buscando aposentadoria por invalidez, tem que dar uma olhadinha que tipo de lesão é e se essa lesão incapacita pra sempre. Aposentadoria por invalidez tem que gerar uma incapacidade total e permanente. Então quem vai falar isso é o relatório médico, tá? Agora, ele não passaria na frente, na fila do NSS por ter essa hérnia, justamente porque o NSS só trata disso. Então se você é um idoso e vai na fila do banco e tem 50 idosos na sua frente, tem 50 idosos. Todo mundo tem preferência, mas você é o 51, não tem jeito. Ninguém tem nenhum benefício, né? A gente aproveita pra mandar um beijão aqui pra todo mundo que tá participando também. A Verônica de Pinda, a Rosilda, a Carlos Alberto de Taubaté, todo mundo mandando as dúvidas aqui. A gente promete que vai atender o máximo possível. Tem uma perguntinha aqui que é muito minha também, é do Sr. Ricardo, é muito minha de Ilha Bela. O Sr. Ricardo diz assim, estou muito perto de me aposentar. A pessoa não tem direito adquirido? Aquilo que a gente tava conversando no camarim, né? É um país de quase lei isso daqui, doutor? É um país de quase direito. Se falta um dia pra você se aposentar e mudar a lei, você pega a lei nova, tá? É expectativa de direito. Então o que acontece na prática é mais ou menos assim. Você foi na loja, viu o vestido, foi comprar o vestido e esqueceu a carteira. A hora que você voltou pra buscar a carteira, o Tiago foi lá e comprou o vestido pra namorada dele. Você teve expectativa de ter o vestido e não teve. Então é mais ou menos isso. A gente tem que ver como é que vai vir a reforma. Se o Michel Temer vai abarcar essas pessoas, vai criar uma regra de transição falando assim, ó, quem está há dois anos de se aposentar vai ser assim, quem está há três vai ser assado. Em regra não tá nada previsto ainda. Bom, o senhor é jurista, o senhor sabe bem disso. A Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Então se o governo tá propondo uma mudança, que ele se inclua nessa mudança também. E acabe com os benefícios que tem. Simples assim, né Tiago? Poderia ser simples, mas não é, né? Infelizmente. Bom, agora a gente tá com mais uma pessoa na linha, o Antônio de São José dos Campos. Boa tarde Antônio, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde Antônio, obrigada, viu? Tá. Bom, eu queria saber aí, pra quem já deu entrada faz quatro meses já na aposentadoria, como que é essa nova lei? Vai figurar em cima de agora ou depois? Você já deu entrada há quatro meses e até agora não saiu? Normal. Normal. Não, como é normal? Normal, as coisas tão virando normais. Normal, normal não é. Mas se tratando de NSS, isso é um prazo padrão, normal. Qual é o prazo de resposta? 30 dias. Onde tá isso? Artigos 48, 49 e 59, parágrafo primeiro da lei 9784. São 30 dias e acabou, beleza? Só que a NSS, nós pegamos um caso, um aluno meu pegou um caso que a pessoa tava guardando há 18 anos o benefício. Que isso? 18 anos. Que isso? Mas fica pra outro dia. Em regra, ele já tem direito adquirido, provavelmente. Então, pra ele, não vai mexer, tá? Então, se vier alteração legal e ele já tiver preenchido o direito antes da alteração legal, ele aposenta. Até porque, assim, você vai receber todos atrasados, tá? Você recebe da data de entrada do requerimento. Então, se o benefício sair mês que vem, ele recebe esses quatro meses em atraso via PAB, Pagamento Administrativo de Benefício. Tem que ficar de olho se esse pagamento tá saindo, né? Agora, a dica técnica é, dá uma olhadinha como é que tá isso, hein? Dá uma pressão, dá uma pressionada. O NSS fica brincando assim, ah, você vem sozinho, você não precisa de ninguém. Mentira. É, seria bom se não precisasse mesmo. Infelizmente, ele vai ter que contratar, muitas vezes, um especialista pra poder ter direito a alguma coisa. Fica de olho, fica de olho no seu rico dinheirinho aí, porque você trabalhou pra isso, né? O Luquinha tá pensando em mim hoje, Tiago. O Luquinha tá pensando muito em você, só. Mas que bom, porque a gente tá pensando nele também. E o pessoal de casa também, tá todo mundo me perguntando aqui, cadê o Luquinha, cadê o Luquinha? Gente, o Luquinha tá de férias, até o fim do mês eu fico aqui com vocês, mas ele volta, pode ficar sossegado. Olha só, falando em ficar de olho, né? Hoje é dia do seu direito e também é dia de justiça. A gente recebeu uma denúncia de uma consumidora que colocou crédito naquele dispositivo Connect Car, sabe? E disse que o crédito não entrou. E aí, você quer justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com a Graziele, aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Graziele nos procurou, ela está com problema com a empresa Connect Car. Ela comprou esse equipamento pro teu veículo, ela trabalha como promotora de vendas, cada hora tem que estar numa cidade. E esse equipamento, quando ela comprou, comprou com o objetivo de facilitar a vida dela, porque pro débito de gasolina, pra passagem de pedágio. Só que acontece que ela foi debitada 300 reais do cartão de crédito dela, ou seja, foi colocado 300 reais de crédito nesse cartão, nesse cartão da Connect Car, só que o crédito não entrou. Não é isso mesmo, Graziele? É isso mesmo. Não entrou o crédito, a gente teve que pagar. Paguei a fatura e eles não deram solução, não devolveram o dinheiro. Você está desde agosto com esse problema? Desde agosto? Desde agosto com esse problema. E eu ligando, toda semana eu ligo. Aí eu ligo, fico uma hora no telefone, às vezes é mais. Então eu não quero cancelar esse aparelho, pelo que eu já perdi. Eu quero que eles resolvem o problema, só isso. Solange, a Graziele tentou contato diversas vezes com a Connect Car. A empresa, naquele velho costume da empresa fornecedora, de ficar empurrando pra um, empurra pra outro e não resolve o problema dela. Agora nós iremos fazer contato com essa empresa, com a empresa Connect Car, pra tentar entender, já que a Connect Car não resolve o problema da consumidora, a gente vai fazer contato com a Connect Car pra tentar entender o que está acontecendo e pedir o estorno desse valor como crédito nessa conta que ela tem. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br. A gente está acompanhando esse caso de perto aí, assim como a gente está acompanhando suas dúvidas aí de casa. Chegou a perguntinha, né, tipo, pelo WhatsApp? Chegou sim, chegou sim. Da Lúcia de Piquete, na verdade, ela ligou aqui pra gente. Ah, que linda. A pergunta dela é o seguinte, doutor. Ela é deficiente visual, mas ela se aposentou por tempo de serviço, já faz 12 anos isso. E ela quer saber se ela tem direito a algum tipo de aposentadoria especial. Tem ou não tem? Não. Ela teria direito, talvez, a uma coisa chamada grande invalidez, mas não é o caso dela. A grande invalidez gera 25% a mais sobre o valor do benefício. Mas é quando a pessoa precisa de uma terceira pessoa pra fazer as coisas básicas da vida, como se alimentarem no banheiro. A cegueira é uma das condições, mas eu tenho o cego que não consegue fazer nada e tenho o cego que consegue fazer, consegue trabalhar. Então, não deve ser o caso dela. Em regra, ela não tem direito a mais nada. Ela teria benefício da saúde. Tudo da saúde que ela precisar é de graça. Isso pouca gente sabe. Tá, ok. Estão perguntando aqui se vão mexer também com lousa, a lei orgânica de assistência social. Já mexeram, dia 7 agora, acabou de mexer. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas mexidas, então. Porque na contramão da crise, agora uma notícia boa. São José dos Campos ganhou uma nova loja do Espanha Atacadista. O setor teve só neste ano um crescimento de 20%. E a nossa querida repórter Débora Carvalho acompanhou a festa de inauguração. Acompanha aí. Sabe aquela frase, na crise é que se cria, investe? Então, o setor do atacado e varejo vem mostrando cada vez mais força, com venda direta. O Espanha Atacadista inaugurou hoje mais uma grande loja em São José dos Campos. O valor do investimento desta unidade é de cerca de 40 milhões de reais. Já são 11 estabelecimentos em todo o vale e no sul fluminense. A gente confia muito no nosso modelo também, né? Uma equipe boa, uma equipe muito competente, boas parcerias com fornecedores e resulta nisso daqui, né? Uma boa loja para os nossos clientes. Segredo ou não, o Grupo Zaragoza, que detém a bandeira Hispani, está entre os 20 maiores supermercadistas do país. E circulando pela loja, não é difícil saber o porquê. Parece um arranha-céu de prédios, só que de produtos. A quantidade e variedade enche os olhos. Quem vê até pensa que não tem fim. Isso reflete não só no bolso do consumidor, mas também de quem quer lucrar com preço baixo. O Hispani tem bastante oportunidade e veio para São José dos Campos já com uma ideia diferente, com um apoio muito bom para os comerciantes, entendeu? Então ele tem essa sinergia com os comerciantes. O Hispani é um pouco diferente dos outros, entendeu? A gente tem uma equipe onde é formada por 40 food trucks hoje, que é o Comboio Food Truck. E a gente tem uma parceria, Comboio Food Truck e Hispani. Isso surgiu há dois anos atrás, essa parceria. Fora isso, eu também dou aula no Hispani. Então todas as lojas são equipadas com salas de aula, cozinha. A gente dá aula para o pessoal. Uma vez por mês eu vou em alguma loja. Você consolidar uma marca forte, Hispani, com uma marca que está se consolidando no mercado, que é a minha, que é o Chile, né? É o Chile com o Chile italiano. Então acho que essa, para mim, é o mais importante hoje. E com a inflação, desemprego e insegurança, o Hispani achou a receita para atrair o consumidor. Preocupado na busca pelo preço mais baixo e ofertas tentadoras. Bom para a dona Cleonice, que mora pertinho do novo estabelecimento. Eu prefiro o atacadista, porque o preço já é mais em conta, né? Tem coisas que você pode comprar, várias coisas e o preço menor. A festa hoje é aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Nessa nova loja, são cerca de 10 mil itens. Mas logo, logo, quem vai receber um novo estabelecimento é a cidade de Jacarei. As obras por lá já começaram. Olha só essa, só. Uma garota foi flagrada agredindo um colega por causa do som do celular. O caso aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e o celular do jovem estava tocando, o que acabou irritando a garota que desceu a mão no colega. Olha só, ela esmurra o rapaz, uma questão de intolerância mesmo, hein? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, inclusive, né? Essa questão da intolerância, infelizmente, é muito triste, né? No próximo bloco, uma história de um Papai Noel muito atrapalhado e daqui a pouco tem mais, muito mais programação aqui no Falando Nisso, uma dica da ITEP que vai te ajudar a ser um profissional de muito sucesso. Próximo bloco, tem dicas pra você que quer fazer parte do time de robótica da ITEP. Antes da gente ir pro nosso comercial, a gente fica com um carinho tão gostoso que a gente recebe de vocês aí de casa pelo nosso WhatsApp. Batar só, batar no Luguinhas. Batar no Luguinhas. Batar pra toda a família do Falando Nisso. Batar pra todo mundo que tá falando isso. Tchau. Batar de... Filipe, Filipe. Manda um beijo, manda um beijo. A experiência é a frase que tá dando ajuda? Ottime! Ottime! Muito bom! Tchau!